DJ e o Wizard, o bruxo das americanas Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta NPSS lançou mais um, caralho, filha da p*** Vem com DJ e NPSS que ele é mó piranha Vem com DJ e o Wizard que ele é mó piranha Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 Sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 Sem nem ter preocupação